Olha só, gente, Três Lagoas se destaca entre as 100 melhores cidades em desenvolvimento sustentável no país. Mas a cidade, ela cresce rapidamente com alguns problemas. Em alguns segmentos, é possível, é nítido esses problemas, inclusive esse levantamento, ele mostra justamente isso. Problemas em alguns setores, como o da mobilidade urbana. A reportagem é do Isael Espíndola. Uma pesquisa divulgada no mês de setembro apontou que Três Lagoas é uma das 100 melhores cidades para se morar. O município ficou em 62º entre as cidades sustentáveis. No ranking da região centro-oeste, Três Lagoas é a sétima colocada entre as cidades de porte médio. O ranking é o resultado de um estudo promovido pela Connect Smart Cities, realizado pela consultoria Urban Systems. Mas a pesquisa revela também alguns desafios, principalmente quando o assunto é mobilidade urbana. A cidade ficou fora do top 100 no ranking de mobilidade urbana, expondo a necessidade urgente de melhorias nesse setor. Problemas como a ausência de ciclovias, falta de semáforos inteligentes e uma alta dependência do transporte individual refletem as dificuldades que os moradores enfrentam no dia a dia. Três Lagoas é um município com 141 mil habitantes e, de acordo com o Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, são 103 mil veículos. E um dos grandes desafios é justamente gerenciar essa frota, quanto o transporte público aqui na cidade é muito deficiente. As dificuldades no transporte público de Três Lagoas não são recentes. Há anos, moradores relatam problemas como a falta de informações sobre rotas e horários de ônibus. Além da escassez de pontos cobertos e bem identificados, apenas o terminal rodoviário é coberto e bem sinalizado. Essas falhas tornam a locomoção um desafio para muitos, levando à maior dependência dos veículos particulares, o que aumenta o trânsito e a emissão de poluentes. Dona Joelma, que mora no Bosque das Araras, relata que anda a pé por falta de informação dos horários de ônibus. O que é péssimo? Péssimo. Não tem? Fala que tem, né? Mas não tem. Porque eu fico várias vezes, eu tenho uma netinha que estuda no Vila Alegre, às vezes a gente precisa pegar o ônibus para ir até lá, nunca passa, eu vou a pé. Eu vou lá da entrada do Jupiá até o Vila Alegre a pé, todos os dias. O transporte público é um dever do Estado e um direito do cidadão. O artigo 6º da Constituição Federal de 1988 estabelece o transporte como um direito social, garantindo a mobilidade. E melhorar a mobilidade urbana em Três Lagoas é essencial para garantir um futuro mais sustentável e eficiente. Investir em transporte público de qualidade é uma das soluções mais urgentes, pois além de reduzir a quantidade de veículos nas ruas, também colabora para a preservação ambiental. Enquanto não se levar a sério esta questão da mobilidade urbana, oferecendo o transporte público com mais eficiência, a população mais carente vai sofrer com a precariedade. O problema aqui é que demora, né? Fim de semana não tem, né? E demora os ônibus, a beça. Se você perder aquele de 11 horas, aí espera meio-dia, vai uma hora, né? O problema é esse. Aí, de meio-dia, uma hora? Agora que vai vir um, 4h20. Tem graça uma coisa dessas? Não tem graça nenhuma. E se falta transporte público digno, a população arruma outras formas de se locomover. Uma delas são as bicicletas elétricas, que nos últimos anos vêm ocupando cada vez mais as vias públicas de Três Lagos. E com outros modais transitando pelas ruas e avenidas, é preciso que se invista na construção de ciclovias, a instalação de semáforos inteligentes e o fortalecimento da conscientização sobre o trânsito, que são medidas que podem transformar a experiência de deslocamento na cidade. E aí, de novo, Rádio, Rádio.